O Ministério da Saúde informou esta manhã que o primeiro caso suspeito de ebola no país está sendo tratado com todas as medidas de segurança previstas nos protocolos internacionais. O paciente suspeito é um homem de 47 anos que veio de Guiné, um dos países mais atingidos pela epidemia do ebola. Ele chegou ao Brasil em setembro e estava na cidade de Cascavel, no Paraná, quando procurou uma unidade de pronto atendimento nesta quinta-feira, informando que teve febre e dor de garganta, que são sintomas atribuídos ao ebola. Imediatamente, o Ministério da Saúde foi avisado e uma equipe especializada foi enviada. O paciente está agora no Rio de Janeiro, desde esta manhã, no Hospital de Referência da Fiocruz, onde ele fez o exame de sangue, que vai ou não confirmar se ele está infectado com o ebola. A amostra de sangue vai ser testada no Pará, no Instituto Evandro Chagas, que é um laboratório de referência internacional para testes em vírus como esses. Enquanto isso, as 64 pessoas que tiveram contato com o paciente estão sendo monitoradas, mas até agora não apresentam sintomas. O ebola não é transmitido pelo ar, apenas com contato com as secreções como saliva, fezes, urina, sangue e suor dos pacientes infectados que apresentam sintomas. De Brasília, Carolina Rocha.